Fala galera, de volta aqui pra mais um vídeo de GTA 3, tô aqui pra fazer os saltos únicos de Stoughton E o salto único que faltou aqui de Portland, que precisava ter liberado a ponte, vou tá fazendo ele primeiro Já tô até com um veículo rápido aqui, esses veículos rápidos são mais fáceis de encontrar agora na Nova Ilha Tem bastante carro rápido ali Primeiro salto único que vou tá fazendo aqui é aquele que faltou de Portland, que não tinha liberado a ponte ainda A localização dele aqui Eu pego não tanto embalo assim, ó Bem aqui, esse aqui é um pouco difícil Só tem que saltar e o veículo não pode, tem que cair meio que de pé Na verdade, ó lá Beleza, deu certo, bônus de manobra única Vamos pro segundo salto Segundo salto e primeiro aqui de Stoughton Aqui tá aqui em Newport Aqui próximo desse acionamento, na verdade é no acionamento Você entra aqui nessa parte de baixo do acionamento, sobe essa rampa Vai subindo, sobe a outra rampa aqui, ó Continua subindo É aqui em cima É aquele lugar que você salta uma missão secundária, só que lá não conta Porque na verdade o carro tá muito devagar, mas você pega aqui, ó É aquela mesma rampa daquela missão com o estelho Você pega bastante velocidade aqui, ó E rampa Deu certo Deu a mensagem, bônus de manobra concluída De bônus de manobra única, deu certinho Vamos pro próximo Terceiro salto tá aqui nessa ponte Você pega e sobe aqui nesse lugar Vai andando por aqui, ó Passa no meio dessas árvores aqui, ó E rampa O carro vai... ó, sai até um pedaço do carro O carro vai cair aqui em cima mesmo Porque ele... ó, vai bater naquela... aquele negócio ali, ó Tipo uma parede ali Ó, mas deu uma mensagem bônus de manobra única Significa o que deu certo Quarto salto tá aqui nessa localização, ó É na ponte, só que na parte de baixo, ó Você pega e vem aqui, ó Por baixo das pontes, ó Vira à direita Vai ser ali naquele lugar Que tem essas carretas aqui, ó Você vem aqui e desvia desse negócio Pegar um pouco de distância aqui, ó Acho que já tá bom Não precisa de tanto não Que vai perder um pouco de... Velocidade nas rampas ali, ó Vem aqui com muito cuidado A rampinha é essa aqui, ó Embala e... Rampa Rampa do outro lado do negócio aqui, ó Aí, ó, deu certo Ó, cuidado Ó, vai cair dentro Ixi, caiu dentro da água Aqui o carinha morreu, mas eu vou... Ele vai respawnar no hospital e eu vou voltar pro próximo salto Quinto salto Fica aqui... É perto da ponte também, a localização dele, mas é... É nesse lugar aqui um pouco difícil, ó Não tem como pegar tanta distância assim Você tem que... E tem que dar certo de não estar passando carro na rua pra não atrapalhar, ó Essa rampa aqui, ó Não, não deu certo Tem que pegar o... Tem que... Esse aqui é um pouco difícil Vou pegar aqui a distância novamente Tentar manobrar o veículo aqui, ó Que é bem difícil Já detonei tudo ele Vai tentar de novo, ó Pega a distância Não pode estar passando nenhum carro, ó Olha lá, isso vai atrapalhar eu Opa, pode passar De novo, ó Vai lá, pega a distância Ó, isso atrapalhou de novo, cara Não, tem com paciência Mas você vai conseguir Como o vídeo ia ficar curto Eu deixei isso aqui rolar mais tempo, mas... Vai lá, agora vai Aí, foi Ó, não é tão... Esse não é tão espetacular assim, mas... Pela localização dele Aí deu uma mensagem ali De bona de manobra única Deu certo Esse foi o quinto salto, ó Então esses foram os saltos únicos aqui de Stoughton Foram só quatro E o que tinha faltado de Portland O restante fica pra última ilha Que lá tem a maioria deles E eu também vou continuar com mais missões da campanha Acho que faltam uns pacotes únicos Pacotes ocultos pra coletar aqui Mesmo assim, muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou